Cada patada que eu levava Tá guardado na memória Os empurrão que tu me dava Lembro bem dessa história Se achava o fodão O bravo, o valentão E hoje tá na minha frente De joelho que é perdão Na minha cintura é glock e petal Lubrificada e carregada Hoje arrumo pra cabeça Mas te trombar nunca mais sou obrigada Na minha cintura é glock e petal Lubrificada e carregada Hoje arrumo pra cabeça Mas te trombar nunca mais sou obrigada Cada patada que eu levava Tá guardado na memória Os empurrão que tu me dava Lembro bem dessa história Se achava o fodão O bravo, o valentão E hoje tá na minha frente De joelho que é perdão DJ Filé, original Na minha cintura é glock e petal Lubrificada e carregada Hoje arrumo pra cabeça Mas te trombar nunca mais sou obrigada Minha cintura é glock e petal Lubrificada e carregada Hoje arrumo pra cabeça Mas te trombar nunca mais sou obrigada Minha cintura é glock e petal Lubrificada e carregada Lubrificada e carregada Lubrificada e carregada Hoje arrumo pra cabeça Mas te trombar nunca mais sou obrigada Minha cintura é glock e petal Lubrificada e carregada